Se você chegou no mercado financeiro, mas ainda não possui uma estratégia de trade ainda definida, esse vídeo é para você. Igor Gramiani, analista técnico aqui da Genial Investimentos, desenvolveu uma estratégia baseado no cruzamento de médias móveis. Confira agora. Olá a todos, quem fala aqui é o Igor Gramiani, analista técnico com mais de 11 anos de experiência profissional, certificado CNPIT. E o objetivo desse vídeo é explicar o setup a espadada do Gramiani, isso mesmo, um setup que vem repercutindo muito para os meus alunos de curso, então ele é simples. Eu deixei aqui o nome do layout, espadada do Gramiani, eu estou no gráfico do índice futuro, gráfico de 5 minutos, vale tanto para o índice quanto para o dólar, gráfico de 5 minutos, entradei em 5 minutos, e eu estou com o cross-order habilitado para ele poder comprar ou vender no mini-contrato na plataforma profissional Profit Pro. Bom, como é que eu vou fazer? É um setup que consiste em cruzamento de médias, então eu tenho que adicionar duas médias móveis. Para fazer isso eu vou clicar no botão inserir, indicadores, e vou digitar média, com acento mesmo. Então digitei aqui média, ele já vai achar o média móvel, vou selecionar o ativo em questão, no caso o INDIM 25 minutos, clico no botão inserir, e vou inserir uma média 9. Calma que eu já vou explicar o tipo dessa média. Vou bater no botão OK, inserir de novo, e agora vou adicionar uma média de 21 períodos, e vou clicar no OK. Pode fechar essa janela. Bom, pode dar um duplo clique em qualquer média móvel. Cliquei duas vezes, está me aparecendo a de 21 aqui. Essa 21, pessoal, eu vou usar ela do tipo aritmética, tá bom? Em aparência, eu vou deixar uma espessura 3, numa cor vermelha, essa de 21, com estilo pontilhada, tá? E aqui em valores, em cima do preço de fechamento cálculo da média móvel, perfeito? Em deslocamento no mesh, deixa aqui zero. Muito bem, 21 aritmética, aplicar OK. Agora essa outra média, dá um duplo clique nela, eu quero ela 9 exponencial. 9 exponencial, deslocamento fica a zero. Em aparência, eu quero uma espessura 3, e aqui na cor, eu vou deixar um roxo, esse púrpura. Valores, preço de fechamento também. Aplicar OK. Tá aí o layout do cruzamento de média. Como é que funciona essa estratégia? Quando a média de curto prazo cruza de baixo pra cima a de longo prazo, é sinalização de compra. E quando a média de curto prazo cruza de cima pra baixo, é sinalização de venda. Então, é sempre a 9 cruzando a 21. A linha roxa, reforçada, que eu coloquei proposital, cruzando a pontilhada, que é a de 21. E eu vou pegar aqui no índice futuro, em DM20, o último cruzamento. Aconteceu no pregão do dia 27 de maio, às 14h35, aonde a roxa passa de baixo pra cima a pontilhada vermelha. Então, sinalizou compra. E dá uma olhada depois que acontecer esse cruzamento. Olha como subiu forte. Então, esse setup aqui, ele resultou em 1.300 pontos. Tá certo? 3 horas e 5 minutos. E acaba fechando o pregão e não descruza essas médias móveis. Então, é o tipo de setup que você vai fazer uma ou duas vezes no dia. Vai acontecer uma ocorrência talvez de manhã, mas outra ocorrência tarde. Você não vai estar toda hora operando. É um tipo de setup que você pode ficar uma hora, duas horas, três horas, com o call aberto ou até mais. Certo? Mas é pra day trade. Antes de fechar o pregão, você encerra a posição. Pois bem, eu te falei a entrada, que é a média 9 exponencial cruzando de baixo pra cima é compra e se ela cruzar de cima pra baixo é venda. Depois que você entrou, a pergunta é aonde eu posiciono os stops? O stop loss, como disciplina férrea, eu trabalho com 150 pontos de loss no índice. E no dólar, eu trabalho com 3 pontos de loss. Agora, o stop gain, você não pode fixar ele. Você tem que deixar o trade correr. Então, a ideia do gain é quando descruzar a média. Se você comprou porque ela cruzou de baixo pra cima, é quando ela descruzar de cima pra baixo. A questão é, Igor, e se bater 500, 600, 700 pontos, você vai devolver essa pontuação forte pro mercado? Não, você pode fazer uma subida de um stop móvel. De qual forma? Você pode trabalhar com um stop pra baixo da mínima do penúltimo candle, ou você pode fazer realização parcial, fechar metade dos contratos no alvo 1 e outra metade no alvo 2, ou realmente deixar fluir até descruzar a média, que é o propósito dessa estratégia. Então, quando acertar aqui no índice, é pra puxar 300, 400, 500, 600, 700 pontos ou mais. É pra dar porrada. Então, é um setup que não é pra pegar pontuação curtinha. Não é setup curtinho. Então, o emocional do trader vai contar muito na hora de operar essa estratégia. E por fim, uma última observação extremamente importante nesse setup, é que quando tiver em tendência lateral ativo, ou seja, formação de retângulo, retângulo, não entra, porque a média móvel é da família rastreador de tendência. Ela serve pra tendências definidas, alta ou baixa. Então, em caixote, que a gente diz congestão, tendência lateral, o candle, ele fica cruzando a média de baixo pra cima, de cima pra baixo, e não sai do lugar, vai ficar estopando a operação. Então, só usa para tendências definidas, alta ou baixa. E agora, pessoal, vocês podem voltar o histórico do gráfico e fazer seu backtest, né? Quando cruzou pra comprar, quantos pontos deu? Quando cruzou pra vender, quantos pontos deu? Qual foi a duração do trade? Então, o trader pode sempre voltar o histórico do gráfico, validar esses períodos e fazer seu backtest. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse setup. Simples e eficiente. Cruzamento de médias, 9 exponencial, cruzando a 21 aritmética. gráficos, contratos cheios de dólar e índice, 5 minutos, cross-order habilitado para comprar e vender no mini contrato. Valeu, forte abraço e até a próxima estratégia. Tchau. 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 E aí